20 celulares roubados em São Paulo por hora. Veja as propostas do Boulos para enfrentar essa situação. A segurança pública é uma atribuição do governo de Estado através da Polícia Militar e da Polícia Civil. Mas o programa do Guilherme Boulos e da Marta apresenta propostas para enfrentar essa grave situação na cidade de São Paulo. A primeira delas é dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana, organizando-a melhor, colocando-a na frente das escolas e fazendo ronda nos bairros, o chamado policiamento de proximidade. Isso é fundamental para criar uma sensação de segurança e para que todo cidadão, toda cidadã, possa ter a quem recorrer próximo dela. São 510 escolas municipais praticamente em todos os bairros de São Paulo. A partir dessas escolas, nós vamos organizar a presença da GCM nos bairros. E vamos organizar, conforme diz o nosso programa de governo, a força-tarefa de enfrentamento à receptação de celulares roubados, organizando a Polícia Civil, atuando junto com a Polícia Federal e com a força da fiscalização da Prefeitura, fechando estabelecimentos que fazem a receptação desses aparelhos roubados. É possível enfrentar essa onda de crimes contra o povo de São Paulo e a Prefeitura vai fazer parte disso na gestão Guilherme Boulos e Marta Suplicy. Legenda Adriana Zanotto